Bom dia pessoal, e voltando ao serviço, agora pela manhã, a primeira coisa que vou fazer vai ser começar uma batuta de maestro, isso aqui, ela tem um detalhe em mafim alternativo, isso é mafim sintético, jacarandá violeta na pena e madeira amarelinha na vareta. E a batuta que eu estou fazendo é nesse bodeiro aqui, a pena, essa ponta da pena da minha batuta é de mafim sintético. Olha só, mafim sintético torneando. E aqui o pedacinho de mafim já recortado no comprimento do que pede o projeto que eu fiz. E agora eu vou começar a tornear a madeira da pena, da batuta. Depois a gente faz a colagem com cianacrilato, espera aí mais ou menos uma hora, duas horas para secar bem direitinho e dá seguimento na construção da batuta. E segue torneando a batuta, aqui a gente está faceando a frente da batuta. Olha só, o Jazim mostra mais coisas aí, a gente vai fazer a furação para onde vai receber a vareta por dentro da pena. E agora a gente vai furar um furo de mais ou menos 33 milímetros de profundidade com uma broca de um quarto. Olha como o mafim se comporta na furação, muito legal. Para a batuta entrar por dentro e ficar bem fixada. Pessoal, feito isso, está aqui tudo preparado. Agora a varetinha não vai ficar assim, é claro, porque aí não vai ter ponto de equilíbrio. Ela tem que ser gradativamente afinando até a ponta, para a gente ter um equilíbrio de peso, certo? E também estética, que é muito importante. Vamos colocar na furadeira agora e lixar com a lixa 1200, até entrar justinho aqui, 33 milímetros para dentro, certo? E a gente vai fazer isso com a ajuda de uma furadeira, aqui na lixadeira de cinta. A gente põe para girar e vem com a lixadeira, aí vai afinando ela, certo? É isso aí, vamos lá. Olha aí pessoal, com a furadeira e lixa, eu deixei a vareta bem adiantada já, bem afinada. Da ponta da batuta até o pomo da pena, 38 centímetros, é a média para todo mundo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho que calibrar essa vareta, ela tem que ter um ponto de equilíbrio, que é 13 centímetros ponto 5, ou 135 milímetros. Olha só como é que faz. Pera aí, deixa eu equilibrar ela aqui. Olha lá, está equilibrada, está vendo? 135 milímetros da parte de trás, para o meio da vareta, está equilibrada em cima do paquímetro, 135 milímetros, certinho. Por quê? Porque quando a gente colocar com a pena, a pena vai puxar mais ainda para trás o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio. Que vai ter que ficar mais ou menos aqui, no apoio do polegar. Que aí você vai ter um equilíbrio de regência mais eficaz, entendeu? Vamos voltar agora, a vareta está semi pronta, entendeu? Vamos voltar para a batuta agora, para a pena, e tornear o restante. E segue torneando a pena. Já vim, mostro mais. E a batuta também está quase pronta. Estou só esperando o cianoacrilato secar aqui. A gente vai dar mais acabamento nela ainda. Olha como está bonita. Vai dar mais acabamento nela ainda. Muito bonita, olha só. Depois a gente mostra o ponto de equilíbrio dela também. E a batuta de maestro totalmente em madeira, com acabamento em mafim alternativo. Olha aqui que bonita. A pena é de jacarandá violeta. Madeira linda. Também aqui, o apoio do polegar, dos dedos, é de mafim alternativo. E a vareta é de madeira amarelinho do Mato Grosso, essa madeira. Muito bonita. Lembra do que é importante numa batuta? Claro, ela ser bonita também. E aqui o ponto de equilíbrio. Olha pessoal, o ponto de equilíbrio. Eu fiz uma gambiarra aqui, para segurar a batuta para mim. Olha lá, olha. Aqui é o ponto de equilíbrio. Porque quando você segurar a batuta, a ponta do seu dedo vai bater bem no ponto de equilíbrio. Bem aqui onde está o ponto de equilíbrio dela. Olha lá. Está vendo? E vamos pesar nossa batuta. Balança de precisão. Balança de precisão. Aí, 20 gramas. Está vendo lá? 20 gramas. Leve, né? E equilibrada. Calibrada. E equilíbrio. E equilíbrio. E equilíbrio. E equilíbrio. E equilíbrio. Obrigado.